Olá pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao meu 19º episódio de Brave Fancy Musashi para Playstation. Essa parte aqui do Soda Fountain, que é o último castelo do jogo, ela é um pouco interessante porque a gente vai nos deparar com algumas portas que vão ter um símbolo encravado nessas portas. Só que esses símbolos que vocês vão ver nessas portas são símbolos bastante familiares. Por exemplo, esse símbolo aqui é o símbolo do fogo. Tanto é que se eu ativar meu pergaminho do fogo, vocês podem ver que no canto da tela é o mesmo símbolo que aparece na porta. Ou seja, cada símbolo que aparece nas portas é um símbolo de um elemento ou algo parecido. E a gente vai ter que entrar nessas portas em uma determinada ordem se a gente quiser prosseguir no jogo. Se a gente entrar na porta errada, a gente volta para o começo, para aquela sala onde eu estava no começo desse episódio. E para a gente saber qual é a ordem correta das salas, a gente tem que ir aqui nos nossos itens e inspecionar o calendário. Que foi um item especial que o prefeito me deu no episódio anterior. Ele me deu esse item há um tempo atrás e esse item esse tempo todo ficou ocupando espaço no meu inventário. E só agora ele vai ser realmente útil. Vocês podem perceber que ali, quando eu seleciono o calendário, aparece uma série de símbolos estranhos. Esses símbolos indicam a ordem na qual eu tenho que entrar nas portas para poder prosseguir no jogo. E o primeiro símbolo que está sendo mostrado é o símbolo da terra. Que é exatamente essa porta bem aqui. Em alguns momentos aqui dessa nossa jornada, a gente vai ter que usar nossos poderes dos pergaminhos para prosseguir. Por exemplo, aqui tem um abismo que não pode ser atravessado. A gente tem que apertar esse botão aqui usando o pergaminho da terra. Assim, aí aparece uma ponte para a gente, temporariamente. Deixa eu ver aqui qual é o próximo símbolo que a gente tem que ir. É um símbolo redondo com um ponto no meio. Não é nenhum elemento específico, mas eu sei que não é essa porta bem aí. Se eu entrar nessa porta aí, eu vou voltar para o começo. O que não é uma coisa legal. Vamos lá. Vamos achatar essa coluna bem aqui e prosseguirmos para o nosso destino. Aqui está a porta correta. E agora a próxima porta é... É um céu ao contrário. Que também não representa nenhum elemento específico. E aqui a gente vai ter que usar o nosso pergaminho do céu para poder sair flutuando por aqui. Não é essa a porta aí, é a próxima. Aqui pode parecer que é um beco sem saída, mas vocês têm que usar o pergaminho do céu de novo. E flutuar em cima desses espinhos. Se você ficar flutuando aqui em cima, eles se retraem e vocês podem cair para essa próxima porta aqui. Vou ter vários pontos aqui nessa seção que pode parecer beco sem saída ou algo parecido. Mas vocês têm que investigar muito bem o que tem que ser feito. Aqui vou ter que pegar essas barras especiais e subir para cá. Deixa eu ver qual é o próximo símbolo. Hum... É o símbolo do fogo, que é esse bem aqui. Que parece um emoticon triste. Muito bem, próximo símbolo. Deixa eu ver aqui logo. É o símbolo da água. Aqui pode parecer que não pode ser atravessado. Se vocês tentarem usar o pergaminho do céu, vocês vão chegar do outro lado do abismo. Mas para cá vai ser um beco sem saída. Então o que vocês realmente têm que fazer é uma coisa bem interessante. Vocês voltam para o começo do abismo. Para outra margem do abismo. E notem que tem dois objetos estranhos aqui. Vocês devem acendê-los usando o pergaminho do fogo. Assim, ó. Essa ponte vai aparecer. Ao mesmo tempo que esse bloco gigante que vai sair do caminho, vocês podem passar. Não é essa porta aqui. Só lembrando vocês. Agora. Opa, não. Não queria vir ainda, não. Eu devia ter pisado em cima desse bloco aqui. Apesar que podia ir direto, mas não é o caso. Não é assim. E aqui está na próxima porta. O símbolo da água. E agora? Qual é o próximo símbolo? Deixa eu ver aqui. É o símbolo do vento. Aparentemente só tem uma porta que vocês possam entrar Que é a porta com o símbolo errado Mas o que vocês tem que fazer É apagar esses fogos aí Usando o pergaminho da água Se vocês fizerem isso, essa ponte vai cair E vocês podem chegar na parte de baixo Da área Nada muito complexo Pronto Aí vocês caem aqui embaixo que tem um corpo d'água Deixa eu ver mesmo aqui qual o símbolo O símbolo do vento Que não é esse aqui ainda Tá, aqui está E agora, pra onde é que eu vou? É, pra cá mesmo E aqui temos um vento Nos impedindo de passar A gente tem que fazer o seguinte A gente tem que usar o pergaminho do vento Porque essa parte aqui é um pouco complicada É muito fácil a gente cair Na parte de baixo Se a gente cair a gente volta pro começo Só lembrando Então vocês devem ativar o pergaminho do vento E começar a girar Quando vocês estiverem bem na borda Vocês pulam Tem que ser bem na pontinha mesmo Caso contrário Não dará certo Agora vamos entrar na última porta Que é a porta do céu O símbolo do céu E agora Pra onde é que nós vamos? Vocês tem que fazer o seguinte Vocês vão ter que passar por Essa passagem que está embaixo de mim Que tem aqueles espinhos E pra que isso seja possível Vocês devem ativar o pergaminho do céu Enquanto no meio da queda Você deve segurar o botão X Pra ficarem flutuando no momento correto Se vocês caíssem direto Pra baixo Vocês iam alcançar uma porta Que não era a porta correta Você tem que vir realmente por aqui Senão não vai dar certo É a mesma coisa Tem que usar o pergaminho do céu Em momentos apropriados E agora finalmente Vamos para o nosso próximo chefão Quem será? É mais um membro do Leaders Force Que é aquele grupo de ladrões Que apareceu anteriormente Dessa vez é o Gago Ed Mas que gentil você ter vindo aqui Eu sou seu próximo oponente Da Leader Force O brilhante líder Ed Então você que é o líder? Você está olhando pra ele Eu posso ser pequeno Mas você não pode me derrotar Como você derrotou bem Eu preciso agradecer Antes de mandar você para o seu túmulo O que você quer dizer? Você será derrotado por mim Então eu poderei dar Lúmina para Capricola E ser promovido E viver feliz para sempre Ah, 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 ah Depois Sim, você deseja É Vai acreditando nisso Você vai queimar Ou melhor Você vai pagar pelo que você fez Na vila É o que veremos Chega de papo Agora é melhor você começar a rezar E vamos agora enfrentar ele Está lá dentro Esse chefe aqui Ele é interessante Pelo fato de ele poder usar Kamehameha na gente Por algum motivo Que eu desconheço totalmente Não faz o menor sentido Ele é um mutante De alguma forma Mas o ataque mais Eficiente de usar nele É o... Como eu já vi aqui o nome do ataque mesmo Rumparone SP Que é o ataque que eu faço É... Eu meio que saio voando Para atacar ele Só que o único momento Que ele fica vulnerável É depois de soltar a Kamehameha dele Nos outros momentos E é meio difícil A gente acertar ele Então eu recomendo Que vocês fiquem É... 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 Eu recomendo vocês usarem esse Rumparone SP Porque é um ataque muito forte E quando ele ficar cansado Você só tem a chance de atacar ele uma vez Ou seja Só causar um hit E se é só um hit É melhor vocês escolherem bem O ataque No caso Esse ataque é o que tira mais dano Então Nada mais óbvio do que usá-lo Aqui está novamente esse Kamehameha estranho Acho que esse cara é um mutante Opa É... Consegui Para usar o Rumparone SP Vocês devem fazer um pulo E assim que vocês fizeram o segundo pulo Aperta o botão de Triângulo Que o... O Uzachi vai fazer um ataque bem forte no inimigo Só é um pouco difícil de vocês acertarem o inimigo Se tiver em movimento Mas como ele fica parado É bem fácil Opa Quase morrendo aqui Ó agora Ó quando ele começa a se teleportar Entre cada Kamehameha É tecnicamente possível atacar ele Mas é muito difícil e também muito arriscado Vocês serem atingidos por aqueles ataques de fogo dele Então eu recomendo que vocês só se esquivem Dele quando ele começa a ficar se teleportando O único momento que eu acho seguro de vocês atacarem ele É quando ele fica cansado após o Kamehameha De certa forma eu acho que ele Essa luta aqui demora mais do que a luta anterior Com o outro comparsa dele Mas a compensação ele tem um padrão muito mais previsível Do que o comparsa dele Então eu acho mais fácil Se vocês souberem o que vocês estão fazendo é claro né Agora tem até um critical nele Agora vai vir aqueles fogos de artifício Me acertou sem querer É agora Critical hit Essa luta aqui demora um pouquinho Porque a gente vai tirando life dele de pouquinho em pouquinho Infelizmente Mas De qualquer forma É só se concentrar bastante E pular por cima do Kamehameha Uma coisa que eu não estou fazendo de maneira adequada Mas vocês já pegaram a manha Olha já sabe o que fazer Acho que mais um ou dois ataques ele morre Eu espero Eu espero Ou às vezes é meio complicado Eu desviar dessas bolas de fogo Eu quero Me dar um pouco Eu consegui Eu consegui Coronel Capricola Amém Por que amém De repente ele ficou católico Ele roubou o sino de uma igreja Dificilmente a gente pode considerar o católico Depois dessa Ele já virou um aluno heréias praticamente agora vamos salvar o jogo lindos saltitantemente bem aqui agora vai ter uma um pouco mais voltada pra ação não sei se vai dar tempo de fazer essa próxima parte completamente pelo menos a metade vou fazer porque não sei se você sabe mas esse jogo nessa última parte dessas últimas sessões do jogo o jogo praticamente já perdeu suas características de rpg o jogo basicamente virou um jogo de ação simples assim como ela no primeiro capítulo logo aqui a primeira coisa que você deve fazer é absorver a habilidade daquele cara da bazuca e a mãe tô morrendo aqui a arma dele é muito boa nessa área aqui é muito forte a água dele aí agora eu vou querer pegar uma dele e aí e os achas similou homem pressione bola botão bola pra pra soltar balas telekinéticas mas se bem que essas boas aqui nessas balas telekinéticas são mais assemelhadas a bazookas mas estava aqui é muito forte a cada hit da 380 dos inimigos fora que é uma arma de longo alcance e ela é teleguiado também só que você muito útil para eu matar seus inimigos mais facilmente porque nessa área que só tem inimigo que tem muito life ou seja inimigos que demoram muito para morrer outra coisa que vou abusar bastante é desse ramperoni sp essa técnica que o a última técnica que eu aprendi lá do castelo é uma técnica bem interessante só às vezes um pouco complicado a gente acertar inimigo porque a gente só pode voar a linha reta eu vou evitar fazer aqueles combos mais longos que eu aprendi porque eles demoram demais eu acho mais eficiente usar o ramperoni sp fazer isso aqui o que eu tô fazendo repetidas vezes o bom é que quando a gente acerta o ramperoni é o musashi meio que volta ou seja a gente não fica exposto a dano dos inimigos eu vou usar minhas minhas bazookas aqui uma coisa boa é que esses inimigos aqui eles drovam bastante é vida e e bp pra mim vamos usar um que acho que bab aqui para sair da rotina vou procurar não demorar demais aqui porque esses inimigos eles ficam reaparecendo se a gente sai da área onde eles aparecem inicialmente eles desaparecem eles reaparecem o que eu posso chamar isso aqui essas portões que ficam soltando laser em mim mas a maneira mais eficiente mata esses portões é usando o homem que se a gente chegar perto deles é muito fácil de levar dano então não é uma coisa que eu recomendo para vocês fazerem ó eles frequentemente dropam recuperador de vida e de energia para mim então realmente é muito difícil passar dessa parte em termos de energia mas se vocês ficarem levando muito dano vocês vão acabar morrendo é claro vocês têm que ser esperto nessa parte dessa sessão aqui é a ação pura do começo ao fim o ponto aliás essa música que toca aqui ela me lembra bastante é aqueles jogos de churra é de navinha de super nintendo por algum motivo essa música me lembra jogo de nave por algum motivo e agora a esse cara que eu acho não dá para absorver ele não aliás tem outros inimigos aqui que a gente eu posso absorver usando a fio só que eu vou me manter com a esse homem porque eu acho que a arma mais útil opa que você já sabe qual é a estratégia só soltar homem nesse portão até eles morrerem olha a não não deu tempo de matar ele mas tudo bem a essa parte é um labirinto que me lembra bastante o let's play do garoto verde na elite clássicos do que tem uma fase muito parecida com essa sessão aqui que é um labirinto de de árvores olha o labirinto orgânico essa sessão aqui é um pouco irritante porque só tem um caminho então muitas vezes vocês vão ver que eu vou ficar andando feito idiota por aqui procurando o caminho correto e infelizmente essa área que não tem um mapa ae então é isso vou fazer um que acho que é a dele próximo de frente para a parede porque assim eu posso repetir o meu peperoni sp valeu hamperoni sp para ser mais preciso o problema é que eles voltam quando a gente sai da área inicial deles eles voltam e revivem então é praticamente infinito esses inimigos aqui não é isso hamperoni sp agora pra onde é que eu vou vamos sentar aí por aqui não é por aqui mesmo aqui não é uma área muito propícia de usar meu home porque é uma área muito fechada o home é bom de ser usado quando está numa área mais aberta porque ela é um missile teleguiado e se usar por aqui é muito provável que o missile vai bater nas paredes e não vai dar efeito nenhum então por isso que eu estou priorizando usar meu hamperoni sp também porque é útil para eu evoluir minhas espadas eu estou próximo de zerar o jogo esse aqui é o último capítulo o último tonjão do jogo daqui a pouquinho eu vou enfrentar mais outros chefões e é bom que minha lumina esteja bem treinada né ou essa esse cara pode atacar pela parede isso não é justo mas é isso por aqui tinha um coração eu tinha visto anteriormente não sei se eu consigo pegar ele ou se eu já peguei né não sei ah eu vou acabar morrendo se eu continuar assim melhor usar um item ah lá está o coração que eu estava imaginando que existia isso é e 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 volta então se a gente está planejando atacar um inimigo específico é bom matar todos os outros que não seja o nível que a gente quer para que o homem fique se concentrando neles a ser copa que também vai me atrapalhar muito a eva vou usar o meu homem feito adoidado todos morro o homem fica sendo direcionado para esse esse helicóptero zinho aqui que me atrapalha imensamente a a a eu vou ficar bem próximo dado portão e ficar só no homem acho que é mais inteligente fazer isso que quando a gente derrota o portão aqueles leis eles são destruídos juntos é uma boa estratégia você se concentrar o ataque de vocês no portão que eventualmente aqueles aqueles robôs que soltam neles e vão morrer juntos também né efe efe perigo perigo temos temos estátuas assassinas e e e acho que com esse homem aqui o musashi fica totalmente descaracterizado com o personagem espadachim e e essa última parte do jogo que é tão caótica que eu tenho que realmente descaracterizar um pouco musashi começar a usar armas de calibre alto com o mísseis apesar de ter um espadachim e 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 Eu não sei se eu vou conseguir terminar esse jogo só no próximo episódio, talvez eu vou ter que precisar de mais dois episódios. Porque tem o resto dessa fase e ainda tem os chefões. E o quinto guardião do emblema desse jogo, ele é uma luta relativamente longa. É um pouco chata também, na minha opinião. E aí, beleza. Deixa eu tentar matar mais alguns inimigos aqui pra ver se eles me dão itens. Ó, já estão dropando aqui o que eu quero, que são os coraçãozinhos e as energias. Esse cara aí da granada é meio perigoso, então eu vou evitar ele. O que não falta nessa área final do jogo aqui é a energia. Então, vocês não precisam ficar acanhados. Podem usar o roaming à vontade praticamente. Sem se preocupar muito em gastar energia. Porque a abundância de energias e vidas aqui é muito boa. Aqui vocês tem que escalar essa parede, de preferência bem rápido. Porque lá em cima vai ter um cara do laser querendo derrubar vocês. Então... Não demorem demais aqui. Exatamente assim como eu fiz. Ô, mais? Caramba! Esses robôs são infinitos praticamente, né? O quê? Eu pensava que eu tinha matado essa maldita árvore. Opa! Acho que eu tenho que me afastar um pouco deles, senão o roaming não consegue subir a tempo de atingir eles. Esse é o problema. É, acho que foi agora, né? Bem galera, eu vejo vocês no próximo episódio de Brave Defense Musashi. Provavelmente vai ser o penúltimo. Eu acho que vou ter que reservar o último episódio só para os últimos chefões e o zeramento. Então, basicamente é isso. Vejo vocês no próximo episódio. Aqui quem fala é o Sword Launch e até a próxima! Tchau! Tchau!